Bom dia, hoje é quinta-feira, dia 5 de janeiro, mercados pelo mundo aí trabalhando com sinais mistos, futuros americanos levemente no negativo, Europa levemente positiva, porém a Ásia fechou aí em queda, petróleo também vem trabalhando em queda e um dia aí com agenda econômica bem cheia, temos ADP, que é considerada a prévia do Payroll e também estoques de petróleo, então o dia promete aí volatilidade. Então vamos lá, vamos começar olhando os gráficos, começando com o gráfico do petróleo, petróleo segue respeitando a média de 21 como suporte na faixa dos 55 dólares, caso perca média, tem suporte em 54 e 52 e 80 aproximadamente, antes de pesar um pouco mais, quem sabe fechar um gap em 50 dólares e 50. Para cima, precisa romper agora o novo topo, deixado em 58 e 37, para seguir alta aí em busca dos 60 dólares o barril. E a Fierge vai fazendo aí uma divergênciazinha de baixa, né, favorecendo aí quem sabe uma perda da média de 21 no petróleo. Passando agora para a Ásia, bolsa chinesa uma queda de 0.35 e bolsa japonesa 0.37. O CSI 300 faz aí um movimento de recuo, não chegou a testar a média de 21, por volta de 4.710. Se perder essa média de 21, próximo suporte, média de 200, em torno de 4.650. Para cima, teria que romper aí 4.750 pontos, para continuar o movimento de alta, né, fazer um bom pivôzinho de alta, buscar aí resistência por volta de 4.870 pontos. Passando para a bolsa japonesa, bolsa japonesa, uma queda de 0.37, exatamente, 35 foi chinesa. Vai sinalizando o topo, perto aí da região de 19.600 pontos, né, caso consiga romper essa região, segue aí firme, em busca dos 20.000 pontos. Para baixo, tem espaço para corrigir, com suporte na média de 21, 1970 e um fechamento de gap, um pouco mais abaixo, em torno de 19.100 pontos. Caso perca 18.990, aí sim, pode pesar bastante aí, estaria perdendo a média de 21 e ficaria bem feia no curto prazo. E FR também vai fazer uma divergência de baixa. Então, atenção aí para esse movimento. Passando agora para a Europa. A Europa, por enquanto, trabalhando no campo positivo. DAX acabou de zerar, né. Porém, o Futsu Londrina, na sua visada, saiu 3. Futsu Londrina, vai deixando aí, por enquanto, fez nova máxima, né, nova máxima histórica, 7.209 pontos, é a nova máxima histórica. Caso rompa isso, continue em movimento de alta, né, e pode seguir esse movimento bom, né, forte, comprador, né, dos últimos, quase um mês, né, esse movimento aí forte. Porém, um fechamento abaixo de uma mínima anterior, então, no nosso caso aí, 7.168 pontos, fechando abaixo disso, pode pesar no curto prazo e, quem sabe, corrigir até a média de 21, já passando em 7.010 pontos. Passando para o DAX alemão. DAX já sinalizou topo, né, em 11.637 pontos, agora inicia uma correção. Essa correção tem como suporte aí a média de 21, na faixa de 11.400 pontos. Se perder essa região, pode descer aí até a faixa, em torno de 11.200 pontos, 11.180, né, criei um novo suporte. Depois disso, começa aí a ver fechar alguns gaps abertos. Para cima, superando 11.637, pode seguir aí o movimento de alta, buscando a faixa de 11.800, 11.900 pontos. Bolsas americanas. Dow Jones ontem fechou em alta de 0.30, querendo encostar de novo aí na região dos 20.000 pontos, porém, sem superar ainda. Dow Jones vai retomando aí o movimento de alta, mas somente acima dos 20.000 pontos, né, ganha força aí para buscar 20.150 pontos, 20.000, 21.000 pontos, né, por Fibonacci, fazendo aí o movimento. E para baixo, o suporte ficou na média de 21, que já subiu, né, para 19.785, e para o fundo recente, deixado aí em 19.718. Se perder esse ponto, aí sim seria um belo pivô de baixa, né, poderia voltar aí para a região de 19.250 pontos. E FR também vai fazendo aí aquela divergência de baixo. Então, muita atenção para os próximos dias aí das bolsas, né, pelo mundo. O SAP também vai fazendo aí o movimento de retomada de alta, tem que romper o topo em 2.278 pontos, arredondando, né, para continuar alta aí buscando 2.300, 2.315. Para baixo, suporte na média de 21, que já subiu, para 2.253 pontos, e no fundo recente, em 2.233. Perdendo esse ponto, tem suporte em 2.210, 2.185 pontos. Olhando agora o mercado doméstico. Ibovespa, testando aí a região de resistência, a próxima, vamos arredondar, né, 62.000 pontos. O IFR dá uma leve inclinada para baixo, próxima região de sobrecompra, né. Então, se perder a mínima da última sessão, 61.300, o Bovespa pode corrigir aí, tem como suporte agora o topo rompido, na faixa aí de 60.250, e na média de 21, por volta de 59.300. Para cima, desfaz a sinalização de topo, acima dos 62.000 pontos. Tem espaço aí, para subir para a próxima resistência, arredondando em 63.000 pontos, então, 1.000 pontos aí mais de alta, caso consiga superar os 62.000. Porém, parece que está sinalizando o topo, né, mas pode ser também uma bandeira de alta ainda. Petrobras, né, vamos ver os principais ativos. Petrobras também vai deixando o topo em 15.68, se superar esse ponto, segue aí para a próxima resistência, em 16.35. Para baixo, tem suporte na média de 21, em torno de 15 reais, e um fechamento de gap por volta de 14.70. Perdendo esse ponto, aí sim, deve pesar bem, testar aí a região de 14 reais, ou até mesmo 13.33. Vamos agora de Vale 5. Vale 5 segue abaixo da média de 21, né, respeitando ali a média como resistência, né. Ainda não chegou a tocar a média ainda, mas vai respeitando. Caso consiga superar a média, então, acima aí de 24.30, né, se fechar acima disso, pode fazer aí um bom pivô de alta, testar 25.36, ou quem sabe voltar para o topo em 28.26. Para baixo, tem suporte em 22.77. Se for perdido, pode trazer o fundo recente em 21.61. Perdendo esse fundo, próximos suportes 21.35, ou até mesmo fechamento de gap por volta de 20.40, 20.45. Fechando nossa análise com o dólar. Dólar que fez um belo pivô de baixa, perdeu suportes aí na região de 32.75, 32.70 e meio, né, fechou abaixo disso. No intraday chegou a perder o 32.39, porém, respeitou fechando levemente acima. Na sessão de hoje, o fechamento abaixo de 32.35 e meio, continua aí o movimento de queda para o dólar, próximo suporte apenas em 3.118, né. Para cima, teria que fechar pelo menos acima da máxima de ontem, 32.80, tem um gapzinho para fechar aí, em torno de 8 pontos, 9 no máximo, né, mas somente é acima de 33.00, pode, quem sabe, aí aliviar a pressão vendedora, né, teria já resistências em 3.2.6, né, e 3.3.4.5. A média de 21 já está passando em 3.3.6.3, né, então tem aí pontos importantes, né, de resistência para o dólar e para baixo, né, e os suportes estão ficando cada vez mais escassos. Então é isso, pessoal. Desejo a todos aí um bom dia, bons negócios, nos acompanhem no fórum ao vivo. E aí